Olá! Sejam muito bem-vindos a nosso novo vídeo doçura. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje nós vamos fazer um delicioso cone no sabor de coco queimado. Fácil de fazer, delicioso e sucesso em vendas. Vem comigo então? Vamos lá? Nós vamos começar preparando o nosso recheio e os ingredientes que a gente vai precisar. São mais ou menos 100 gramas de coco flocado. Eu compro aqueles pacotes na loja de confeitaria, tá? Não uso coco fresco, mas se você quiser tá fazendo com coco fresco, vai dar super certo também. Uma caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite, ou seja, 365 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite. Primeiro passo de todos nós vamos estar queimando o nosso coco, né? Porque afinal é cone de coco queimado. Pra queimar ou fazer o coco queimado é só colocar na panela e levar no fogo, mexendo sempre, sem parar, até que esse coco fica bem douradinho. Depois a gente acrescenta os outros ingredientes, mistura bem e volta ao fogo de novo. Eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. E aqui já tá aí queimado o nosso coco, né? Eu desligo o meu fogo. Vocês viram que eu simplesmente só fiquei mexendo mesmo, sempre mexer bem, porque senão queima mais uma parte do que outra. Os mais pequenininhos sempre acaba ficando mais tostadinho, mas fica um sabor bem gostoso. Gente, o cheirinho aqui fica maravilhoso. Eu fico continuando mexendo aqui e o fogo já tá desligado, tá? É porque senão a panela quente acaba queimando demais. E agora vamos lá acrescentar os outros ingredientes pra gente vir cozinhar o nosso recheio. Ainda tá quente aqui, se você preferir fazer o coco queimado com antecedência, pode ser também. Como tá bem quente, a gente tem que misturar rapidinho, tá? Ó como já ferve, né? Colocou o creme de leite, misturei bem e agora vou colocar o leite condensado. Se você preferir, você pode estar queimando todo o seu coco aí e deixar guardado prontinho também, se você usa mais ele queimado do que in natura, né? Então, a gente pode adiantar o processo. Misturei bem aqui e agora eu vou voltar lá pro meu fogo, no fogo alto mesmo, até que ele comece a dar uma fervida, aí a gente já desliga o fogo. Olha só, esse aqui já é o nosso ponto, ele começa a ferver, a gente já desliga o fogo pra não ficar firme demais, tá? Fica uma textura aí bem bacana pra gente tá fazendo o nosso cone. Nem mole demais, nem duro demais. Assim que ele começa a ferver, vocês viram aí, já desliguei. Vou deixar esfriar, tem que deixar esfriar fora da geladeira. E assim que tiver bem frio, você já pode estar modelando o seu cone aí. Eu tô fazendo aqui de noite e vou estar montando só amanhã. Então, vai ficar descansando aí mais de 10 horas. Mas assim que ele tiver frio, já é o suficiente. E agora vamos aí pra montagem da nossa casquinha, né? Nosso cone. Eu compro assim, pacotinhos com 10, aí eu compro a medida que eu vou fazer, porque eu faço só de vez em quando. Não é toda semana que eu vendo os cones, então eu compro assim de pouquinho. Se você vende bastante e usa sempre, vale a pena comprar a caixa fechada aí, que vem em média de 300, né? Mas se você vende pouco que nem eu, não compensa, porque com o passar dos dias ele fica murcho, tá? Então eu sempre compro assim, né? Eu compro mais ou menos a quantidade que eu vou usar. Nesse caso, eu comprei acho que 60 ou 70 unidades, que é o que eu vou fazer pra essa semana. E agora a gente vai tá fazendo o processo do chocolate. Aqui eu já tenho o meu chocolate picadinho. O pessoal às vezes fala, ai, pica mais pequenininho. Eu não tenho paciência pra cortar o chocolatinho, tá? Não tenho mesmo, a minha mão dói se eu for cortar o chocolate muito pequenininho. Então eu prefiro colocar, deixar ele maior e colocar devagarinho no micro-ondas até ficar pronto. Mas você faz conforme você preferir. Eu trabalho com o chocolate nobre, como eu já falei várias vezes pra vocês. Vou fazer todo o processo da temperagem aqui. Mas eu não vou mostrar todo esse processo pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a gente já tem esse vídeo aqui no canal. E eu vou colocar o link aqui na descrição, ou que você pode tá olhando também aí na playlist de dicas e na playlist de trufas, tá? E esse vídeo também. Também tá como calcular o preço de venda e outras coisas aí que você pode tá aproveitando. Então eu vou derreter ele agora. Vou temperar e já volto pra gente poder colocar lá nos nossos cores. Então eu derreti, temperei meu chocolate e coloquei ele num saquinho, aquele mesmo saquinho que eu mostro pra vocês sempre que eu faço trufas e bombons, tá? É um saquinho de plástico, só que é um plástico um pouco mais firme, né? Mais grossinho. Aqui eu tô usando a mesma baciazinha que eu usei pra derreter e temperar meu chocolate, que depois eu vou poder reutilizar ele. Tem uma gradezinha, eu comprei aquelas formas que vem com a grade junto, tá bem simplesinha, ela é bem baratinha, até não tem qualidade nenhuma. Mas ele é só pra dar um apoio aqui pra gente poder fazer o chocolate escorrer. E então é muito bom, tá? Se você fizer um por um, ficar segurando até que sai todo o excesso, demora um pouquinho. Então assim eu acho bem prático. Mas é claro, se você virar no papel manteiga aí, vai dar certo também, tá? Se você não tiver a grade, não deixa de fazer por causa disso. Mas eu aconselho vocês a comprar, porque vale muito a pena, ou se você já tem aí uma gradezinha, tá? Então aí eu venho aqui com o meu cornezinho e o meu chocolate e eu coloco bem bastante. Já que a gente vai escorrer, né? Então eu coloco bastante de uma vez, pra ir em cada cantinho, sempre confere se foi nos cantinhos bem, bastante. E depois a gente vira aqui sobre a... Aí eu viro aqui, ó, que daí ele vai escorrer o excesso todo e vai ficar bem chocolate tudo por dentro, tá? Vai ficar uma camada fininha, mas vai ficar cada detalhe, cada pedacinho vai ficar coberto, tá? Depois que escorreu, você dá uma conferida de novo, se realmente foi em cada cantinho. Porque às vezes a hora que a gente coloca dá bolha de ar, daí a hora que a bolha estoura, fica buraquinho sem. Daí a hora que você terminou de escorrer ali, você confere de novo, se faltar coloca mais, ó. Então eu prefiro colocar bastante aqui, ó. Porque daí ele vai escorrer aqui e depois na minha baciazinha eu posso derreter e temperar de novo, se já tiver endurecido. Ou então já usar logo, né? Se ele não tiver endurecido ainda. Olha, normalmente eu tempero uma parte do chocolate e faço só as casquinhas. E daí eu uso até o final do que eu temperei, porque vai demorar um pouco na geladeira, né? Então até que fica duro lá na geladeira essa primeira parte, o chocolate já vai ter endurecido. Por isso que eu faço todas as casquinhas de uma vez, até terminar meu chocolate. E depois eu tempero um outro chocolate pra poder fechar na parte de cima. Então eu vou fazer isso aqui em todos os meus cones, né? E já volto aí pra mostrar pra vocês. Deixei aqui um pouquinho escorrendo, agora eu venho, confiro, olha só. Fica o chocolate em toda parte. E coloco aí em uma outra refratária pra poder levar na geladeira. Vai ficar na geladeira aí mais ou menos 8 a 10 minutinhos pra esse chocolate cristalizar. E depois a gente vem com o recheio, tá? O cone não dá pra fazer insuflado que nem as trufas, infelizmente. Eu já tentei, mas não dá muito certo não. Vai muito chocolate daí, por causa do formato nela. Então é só verificar, porque às vezes acontece de ficar o buraquinho, ó, que nem esse daqui, ó. Acho que nem dá de ver aí na câmera. Ficou um buraquinho sem chocolate ali, ó. Aí eu venho com o meu chocolate e coloco pra completar. Agora eu ponho só uma gotinha e não preciso nem escorrer daí. Provavelmente tinha uma bolha de ar ali, ó. E daí completo. Aí essa parte eu não preciso nem escorrer, que não é muito excesso. E põe lá. Então eu vou fazer isso com todos eles. Vou levar na geladeira e assim que tiver cristalizado, eu volto pra gente rechear. Gente, pra rechear os meus cones, eu tenho esse suporte maravilhoso aqui que o meu marido fez pra mim, com a bandeja de bolo, tá? Ele furou com a serra-copa e a gente colocou um cano aqui na parte de baixo pra ficar alto, tá? Mas outro dia eu vi na internet um suporte especial aí pra esse tipo de coisa que tem vários buraquinhos. E é perfeito e eu tô apaixonada e agora eu muito comprar. Mas enquanto a gente não pode comprar, a gente usa o que a gente tem, né? E esse aqui me ajuda muito. Então eu vou colocar. Já secou o chocolate, coloco aqui primeiro em todos. E daí eu venho com recheio e com uma camadinha de chocolate pra fechar. Recheio, gente. Olha que coisa mais gostosa. Esse recheio é muito bom, muito bom mesmo. Se você cozinhar um pouquinho mais de tempo, você pode usar nos bolos, tá? Fica maravilhoso. Você também pode usar em bombons, nos ovos de Páscoa, onde você preferir, tá bom? Pode jogar um chantilly, fazer um recheio cremoso. Fica maravilhoso. Hum, boa ideia. Ai, que delícia. Eu vou colocar ele num plastiquinho também porque fica mais fácil pra gente colocar nos cones, tá? Principalmente o cone porque ele é pequenininho, lá embaixo a gente coloca com a colher, ele fica tudo aqui em cima e fica um buraco embaixo. Então, é bom colocar com o saquinho. E aí eu venho aqui com o recheio, ó. E aperto e daí ele vai vir enchendo sem deixar nenhum buraquinho sem. Olha só. É muito gostoso esse recheio, gente. Esse meu plastiquinho hoje eu mostrei pra vocês, né? Eu comprei o de 8 de espessura porque não tinha o de 10 de espessura. Só que ele é mais fraquinho, ó. Se eu apertar muito ele explode. O 10 é bem melhor. Não é que não dá certo, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Vou até fazer um buraquinho maior por garantir. Antes que eu faça caquinha aqui, né? Nos cones o buraco pode ser maior, não tem problema. Vai até mais rapidinho daí, ó. Olha só, gente. É sensacional. E é fácil de fazer, né? Uma vez eu achava que só podia comprar o coco queimado pronto. Não sabia que queimava fácil assim pra gente fazer. E daí um dia eu tava testando aqui e fiz. E falei, nossa, que coisa mais fácil, né? E daí também vi que o coco pra comprar pronto, queimado, é muito mais caro, gente. Então vale a pena você fazer mesmo, tá? E agora, então, eu vou derreter e temperar um outro chocolate pra poder fechar aqui. Então, eu temperei outro chocolate, coloquei aqui no saquinho também. E só vou fechar cobrindo bem o nosso recheio aqui e colocando o chocolate. bem simplesinho, né, esse processo. Por isso que é sempre bom ter uma basezinha pra deixar ele de pé. Deixar bem aqui. O recheio não pode ficar aberto, a casquinha também não pode ficar sem ter chocolate. Deixar uma casquinha aqui. Se ficar abertinho, algum buraquinho sem chocolate do lado de dentro, onde que a gente coloca o recheio, daí ele murcha rapidinho, tá? Se tiver bem banhadinho e logo depois, aqui a gente recheia, leva na geladeira pra gelar essa parte aqui e depois logo embala. Não deixa aberto por muito tempo, porque daí também murcha rapidinho. Eu costumo guardar na geladeira aqui, porque às vezes demora um pouco pra vender. E eu prefiro vender aí o produto fresquinho, né? E se demora pra vender do lado de fora da geladeira, ele vai vencer muito rapidinho. Então, eu sempre prefiro manter na geladeira por ser aí um recheio artesanal, tá? Mas, tanto na geladeira quanto fora da geladeira, a parte da crocância é a mesma. O que tem que cuidar mesmo é pra não ficar nenhum buraquinho sem passar o chocolate e depois também nenhum buraquinho sem fechar com a embalagem. Eu vou levar aqui na geladeira, então, cerca aí de cinco ou oito minutinhos e assim que você ver que esse chocolate já secou, a gente já pode embalar ele. Agora, o meu chocolate já cristalizou aqui na parte de cima. Eu vou estar embalando com a embalagem que é aquelas pra trufas, tá? O tamanho normal de trufa aí que você encontra nas lojas de confeitaria. O pessoal anda me perguntando sempre onde encontrar essa embalagem e qual é o tamanho. Aqui só vende esse tipo de tamanho pra trufas, que é pra embalar aí as trufinhas de 45, 50 gramas, até 60 gramas, acho que dá pra embalar com essa embalagem aqui. E eu encontro aqui nas lojas de confeitaria, nas três lojas tem, tá bom? Mas, se você não encontrar nas lojas aí na sua cidade, na internet, tem. A marca que eu uso aqui é a Carver, sempre tinha só dessa marca, agora começou a vir outras marcas também. Então, é só pesquisar a embalagem pra trufa, pra bombom aí que vocês vão encontrar. E eu uso essa aqui no cone porque fica mais barato. Tem aquelas que já vêm prontinha pro cone, assim, né? É muito mais prático, eu comprei algumas vezes, é muito mais prático mesmo. Só que sai umas três ou quatro vezes mais caro, então não vale muito a pena. Então, eu uso essa daqui, aí já fica, normalmente já tem alguns sabores, tem a embalagem própria, né? E daí a gente usa, então, aí de acordo com o sabor. Nesse caso, coco queimado não tem a embalagem de coco queimado, mas tem essa corzinha aqui que eu acho que super combina, douradinha. Então, eu coloco o meu cone de enviasada aqui, e a gente precisa de fita durex, tá? Pra ficar bem fechadinho, ó. Coloco a embalagem pra cá e vou dar uma giradinha, que ele fique bem fechadinho, né? Ele dá uma fugidinha, você volta e arruma. E aqui eu vou prender com a fita durex. Agora, aqui em cima eu vou puxar, fecha pra cá, fecha pra cá, ó. Juntando as pontinhas. Pra ficar mais bonitinho, você pode colocar essa dobrinha pra dentro, né? Mas pode deixar pra baixo também, fica a seu critério. E fecha aqui com fita durex também. Eu gosto de fechar bem, né? Passo o plástico, só por garantia, e já tá embaladinho aí o nosso cone, ó. Então, ele fica bem fechadinho. Cuidar sempre pra ficar fechadinho aqui a parte de baixo e a parte de cima, pra não correr o risco aí de entrar o ar, né? E murchar daí. Vou embalar mais um aqui pra vocês verem. Caso tenha ficado alguma dúvida, né? Coloco de enviasado, transpasso a embalagem, e vou girando pra ficar bem firme. Passo uma fitinha lá embaixo. E aqui eu ponho de um lado, ponho de outro, né? Juntando aqui todas as pontinhas, ó. E fecha também. Mais um aí, fechadinho. Vou embalar todos aqui, então. E depois eu volto aqui com vocês. E olha aí, prontinhos. Esse recheio, ele rendeu 14 unidades. Bem certinho, 14 unidades. Não sobrou nem pra mim comer um pouquinho depois. Eu amo esse recheio, gente. A validade dele é 5 dias fora da geladeira. E até 10, 15 dias se for na geladeira, tá bom? E era isso que eu tinha pra hoje. Ah, de chocolate eu passei em média aí 250 gramas pra fazer esses 14. Como eu falo pra vocês, eu faço primeiro todas as casquinhas, então eu fiz vários sabores. Mas em média aí, pra fazer esses 14, vai aí de 200 a 250 gramas de chocolate, tá bom? E todo aquele recheio que a gente preparou. É muito gostoso. Vale a pena vocês estarem fazendo aí, pra vocês comerem ou pra vocês venderem. Que é bom demais. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, deixa eu pedir pra vocês. Se você ainda não conhece o nosso canal de receitas salgadas, ele deu uma parada lá, por quê? Porque tá parado, ninguém vai se inscrever lá e eu não posso fazer receita daí. Então se inscrevam lá também, o link vai tá aqui embaixo na descrição e também vai tá aqui do ladinho, pra vocês estarem clicando aí nas receitas que a gente já fez. Vai lá, dá uma forcinha pra mim lá também. Assim que alcançar 500 inscritos, eu posto uma receita nova lá, tá bom? Combinado? Beijo, tchau.